O atacante Pedro Henrique pode estar de malas prontas para deixar o Internacional. Conforme informação apurada inicialmente pelo Lucas Pedrosa, do SBT, o Vasco da Gama fez uma proposta pelo atacante do Internacional. Cabe lembrar que, recentemente, há pouco tempo, o Pedro Henrique recebeu uma proposta do time Dodair Hellman, lá na Arábia Saudita. O Inter não fazia muito esforço para manter o jogador, mas a vontade do atleta acabou prevalecendo. Ou seja, o atleta não quis ir, não queria jogar no futebol da Arábia Saudita e acabou ficando, então, no Internacional. Mas agora a situação é um pouco diferente. Isso porque Pedro Henrique vê, com bons olhos, uma transferência para o Vasco da Gama. Isso porque ele continuaria no futebol brasileiro e também teria oportunidade de ser titular, coisa que ele não é e não será no Internacional. As conversas vêm evoluindo nos últimos dias e Pedro Henrique, então, pode estar muito próximo de deixar o Inter. A proposta da equipe carioca é por um empréstimo do atacante até o final da temporada. Lembrando que Pedro Henrique tem contrato com o Inter até 2025. Pela parte do Internacional, novamente, por não se tratar de um jogador titular, por não se tratar de um atacante indispensável, o Inter está aberto a negociar. Ou seja, o Inter não deve fazer muito esforço, caso seja realmente da vontade de Pedro Henrique, caso o jogador realmente decida que quer ir jogar no Rio de Janeiro, o Inter não deve fazer muito esforço para manter o atleta. Só tem um porém nesta situação. Embora o Inter esteja disposto a negociar Pedro Henrique, assim como estava anteriormente disposto a negociar o atacante lá com a equipe do Odair Helman, lá na Arábia Saudita, o Inter quer uma compensação financeira pelo empréstimo. A proposta do Vasco, repito, é por um empréstimo até o final do ano e assumindo todos os custos, ou seja, 100% do salário do jogador. Mas para o Inter, isto é pouco. O Inter está disposto a negociar, a abrir mão do atleta por este empréstimo, mas quer uma compensação financeira. Ou seja, se o Vasco chegar hoje para o Internacional e oferecer um valor aceitável, o Inter não vai fazer força e irá liberar Pedro Henrique. Então, neste momento, há esta negociação em andamento. E repito novamente, ao contrário do que aconteceu com a equipe lá da Arábia Saudita, que o atacante realmente não queria mudar de país, não queria ir para o futebol árabe, agora o próprio Pedro Henrique vê com bons olhos a situação. Digamos assim, se empolga com a situação de se transferir para o Vasco da Gama e ser titular por lá. Neste momento, então, há esta negociação em andamento e o Pedro Henrique pode deixar o Internacional nos próximos dias. E antes da gente continuar com as informações, eu quero te dar um recado rápido. Se tu gosta de apostar, se tu é bom de palpite, gosta de te divertir um pouquinho a mais assistindo aquele jogo de futebol, na NBA, futebol americano, enfim, todos estes esportes estão lá na KTO. E tu criando a tua conta hoje mesmo por lá, usando o cupom Lennon. Como está aqui na tela, tu ganha 20% de bônus no teu primeiro depósito. Sem mistério, sem enrolação, é só usar o cupom Lennon na hora de criar tua conta. E se tu tem uma conta antiga, parada por lá, tu nunca mais utilizou e quer aproveitar o bônus, também tem. Reativa tua conta, faz um depósito e chama o suporte no chat do próprio site e diz que tu voltou com o cupom Lennon. O bônus também vale pra ti. E agora eu quero falar sobre duas possíveis chegadas no Internacional. A primeira delas em relação a Borré. Borré que já tem contrato assinado com o Inter, todo mundo sabe, já foi anunciado, mas segue naquele embrólio lá com o Werder Bremen. Desde que foi anunciado pelo Inter, acabou virando reserva. E como eu já conversei contigo por aqui, ele está sendo, digamos que, punido pela equipe alemã. Mas tem um fato acontecendo, tem um cenário acontecendo que pode facilitar a vinda do atacante antecipadamente. Isso porque o Werder está engatando uma sequência de bons resultados. Venceu novamente ontem. Com isso, já está bem mais aliviado em relação à briga contra o rebaixamento. Neste momento, o Werder Bremen está 11 pontos distante dos E3 desta briga contra o rebaixamento. E por que, então, que isso é uma boa notícia pro Internacional? Porque a única briga da equipe alemã é justamente contra o rebaixamento. Assim que eles se livrarem totalmente desta possibilidade, assim que não houver mais chance real de rebaixamento pro Werder Bremen no Campeonato Alemão, eles não lutarão por mais nada, eles não brigarão por mais nada. E isto pode, portanto, ajudar o Internacional. Ajudar que o Werder Bremen acabe liberando antecipadamente Borré do seu contrato por empréstimo. Eu sei que muitos colorados vêm secando o Werder Bremen, se taparam de nojo, como a gente diz, da equipe alemã. Mas é importante para os interesses do Internacional de que o Werder siga tendo bons resultados, se afastando cada vez mais da zona de rebaixamento. E a outra boa notícia veio agora há pouco do Rio de Janeiro. Como falei na sexta-feira por aqui, Thiago Maia acabou sendo reintegrado ao restante do elenco do Flamengo. Depois de já ter sido liberado, já ter ele se acertado tudo com o Internacional, ele acabou, então, sendo reintegrado, porque o Flamengo, digamos que está crescendo o olho, pedindo um valor mais alto do que o Inter está oferecendo. Ele, inclusive, deveria ficar à disposição para a partida deste domingo entre Vasco e Flamengo, um clássico por lá. Mas o jogo está acontecendo neste exato momento que eu gravo este vídeo, que eu estou tendo esse papo contigo, e novamente Thiago Maia está fora. O jogador, embora tenha sido reintegrado com o restante do elenco, e esteja treinando com o restante do elenco do Flamengo, não fica nem no banco de reservas. E essa também é uma boa notícia para o Internacional. Afinal, o Inter já tem o acordo estabelecido com Thiago Maia. Thiago Maia quer vir jogar no Internacional. E agora tenta convencer o Flamengo a liberá-lo, ou aceitar a proposta do Internacional, que é abaixo do que o Flamengo hoje pede por ele. Mas o fato de o jogador não estar sendo utilizado, não ficar nem no banco de reservas, sob o comando do técnico Tite, acaba colocando uma pressão maior no Flamengo para que aceite a proposta de saída de Thiago Maia. Afinal, não faz sentido manter no elenco um jogador que já aceitou a proposta de outro clube, um jogador que já demonstrou a vontade de ir jogar em outro clube e que o treinador também não está mais fazendo questão de manter, que o treinador não está mais fazendo questão de sequer deixar no banco de reservas. Então isso joga, digamos que, uma pressão no Flamengo por uma liberação para negociar Thiago Maia com o Internacional. Então a boa notícia, digamos assim, que vem do Rio de Janeiro é novamente Thiago Maia não estar sendo utilizado pelo técnico Tite nem no banco de reservas nesse clássico contra o Vasco da Gama. Acredito que nas próximas semanas nós devemos ter uma definição em relação a este assunto. Embora o Inter esteja procurando outros volantes no mercado, como foi o caso do Matheus Rosseto, que eu trouxe a informação antes de ontem aqui no canal, a bola 1, digamos assim, a preferência do Internacional segue sendo Thiago Maia. E também conta nisso a vontade do jogador de vir jogar por aqui. E antes da gente encerrar esse papo bacana de sempre, eu te convido a comentar por aqui. O Inter deve liberar Pedro Henrique? Deve negociar Pedro Henrique ou ele ainda pode ser útil ao Internacional nesta temporada? E tu é daquele time que está torcendo logo para o Werder Bremen se livrar de qualquer chance de rebaixamento? Ou tu quer mais que eles se explodam por estar insistindo tanto em manter Borré por lá? Comenta por aqui para a gente trocar aquela ideia bacana de sempre. E se tu ainda não é inscrito no canal, muito importante, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!